Cada dia, cada instante Me pergunto se o amor que nos juntou Já não recordas Se soubeses que em silêncio eu te quero Cada dia um pouco mais Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Se a noite te despertas de repente E me buscas em teus braços Se em teus sonhos mais queridos Tu recordas os momentos que passamos Se depois de tanto tempo Nosso amor não é passado Eu queria que soubeses que eu te quero Cada dia um pouco mais Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Onde estarás? Se depois de conhecer outros amores que passaram por tua vida De repente tu percebis que era eu quem mais querias Se depois de tanto tempo tu também me necessitas Eu queria que soubeses que eu te quero cada dia um pouco mais Onde estarás? 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 Onde estarás?